Olá, minhas flores de girassol! Eu sou Maria Paulino. Hoje eu vou fazer um vasinho com botões de rosa. Vou utilizar TNT. Vou utilizar argila. Vou utilizar papel super crepe, ou pode ser também papel crepom. Vou utilizar palito. Vou utilizar CD. Cola quente. A agulha com a linha. Linha de pipa, que é a linha número 10. E o TNT. Se precisar de mais alguma coisa, vocês vão ver aí no decorrer do vídeo, tá? E aí A agulha com a linha. A agulha com a linha. O TNT. A agulha com a linha. E aí A agulha com a linha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.